Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal. E o Santos Futebol Clube aumenta a proposta para ter o zagueiro brasileiro João Basso, que atua no futebol português. Vamos falar sobre isso. A diretoria Santista está otimista na contratação do africano Kamanô. E o Santos Futebol Clube tenta também a contratação de Sonhora, meia-americano de 24 anos. Júnior Alonso está mais longe do Santos. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceira do Barcelona da Espanha e também do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares. É isso mesmo. Você ainda tá se perguntando, Marcão, como que eu faço pra ter esse bônus de até 300 dólares? Olha, é muito fácil. É só você realizar o seu cadastro clicando no link que está fixado nos comentários e no seu primeiro depósito você tem bônus de até 100%, hein? Olha, que legal é a 1xbet. Tem muitos jogos neste final de semana. Amanhã tem Fluminense e Santos, estarei no Maracanã, pra mim vai dar empate. Internacional e Cuiabá, pra mim vence o Inter. Tem Atlético Paranaense e Cruzeiro, pra mim vence o Furacão. Corinthians e Vasco, pra mim dá empate. Fortaleza e Red Bull, pra mim ganha o Red Bull. E tem Atlético Mineiro e Flamengo, pra mim vence o Atlético Mineiro. Assim como eu fiz, você pode fazer o mesmo. Palpitar na 1xbet, então, não perca tempo. Link fixado nos comentários e não esqueça de utilizar o cupom do canal, hein? Pra você ter direito ao bônus, você precisa utilizar o cupom do canal que é o VFUTBOL. Tudo junto. VFUTBOL. Vem pra 1xbet você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Olha, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Santos aumentou a proposta para ter o zagueiro brasileiro, João Basso, em definitivo. O jogador, que tinha a intenção de permanecer na Europa, agora está balançado para jogar pelo Santos Futebol Clube. E o clube português entende que a proposta do Santos, neste momento, é uma proposta interessante. Portanto, João Basso pode acabar sendo o novo reforço do Santos Futebol Clube. O Santos que já está palavrado com o Juan Pablo Vargas, o Costa Riquenho. Falta somente a assinatura do contrato. O jogador já está alinhado, apalavrado com a diretoria do Santos Futebol Clube. E agora o Santos vai contratando mais um zagueiro, que é o João Basso. Isso porque as negociações envolvendo o zagueiro paraguaio Júnior Alonso não evoluíram com o Krasnodar da Rússia. O Santos não conseguiu evoluir, né? A negociação é vista, neste momento, como praticamente impossível. Portanto, o Júnior Alonso já pode ser considerado como descartado neste momento, né? Claro que futebol, tudo pode acontecer. É muito dinâmico, mas olha, as informações é que Júnior Alonso não vem. E por isso, João Basso ganha força. Ele que tem um metro. João Basso tem um metro e oitenta e sete. Ele é destro, hein? Portanto, o Santos está trazendo um canhoto, que é o Vargas, e o João Basso é destro. Ele foi formado pelo Paraná Clube, né? E está no Arouca de Portugal desde dois mil e dezenove. Olha, de acordo com o jornalista Ademir Quintino, o Santos está otimista na contratação de Camanô. A proposta do Santos é muito boa para o jogador, ele que está sem clube neste momento. O Santos fez uma proposta bastante ousada para ter o jogador. Ele que tem um metro e setenta e cinco, é nascido em Guiné, né? Portanto, é um jogador africano. Seu melhor momento na carreira foi jogando pelo Bordeaux, né? E foi aí que ele teve realmente o seu melhor momento esportivo. E tem muitas comparações na internet, né? Falando que o Camanô tem mais gols do que o Soteudo na carreira, é verdade. O Camanô tem cinquenta e seis gols marcados na carreira, em duzentos e oitenta partidas realizadas. É um jogador de muita velocidade, né? Que gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, mas também já jogou pelo lado direito no Bordeaux, né? No Bordeaux jogava mais pela direita. E é um jogador velocista, teria sido aprovado pelo treinador Paulo Turra. E o que mais chama a atenção, né? É que na informação que o Lucas Muzetti trouxe ontem à noite, é que o comitê gestor do Santos Futebol Clube aprovou o jogador após ver cinco vídeos, né? Após ver cinco vídeos, o Camanô teria sido aprovado pelo comitê gestor do Santos Futebol Clube. Olha, a proposta do Santos é muito boa, o jogador tá balançado e pode acabar pintando no Santos Futebol Clube. A diretoria está bastante otimista em ter Camanô. Um outro jogador que pode estar pintando no Santos Futebol Clube, conforme falamos no dia de hoje, é realmente o americano Sonhora, que tem vinte e quatro anos, que rescindiu com o Juarez do México, né? O jogador também já tem a proposta em mãos. De acordo com o César Luiz Merlot, jornalista argentino, a proposta do Santos é de um contrato de três anos e meio. O jogador Sonhora assinaria com o Santos Futebol Clube até dezembro de dois mil e vinte e seis. E o jogador quer jogar no futebol brasileiro, quer jogar no Santos Futebol Clube. Portanto, neste momento, detalhes afastam Sonhora do Santos Futebol Clube e deve também pintar negócio. Então, basicamente, nós temos aí Vargas apalavrado, praticamente contratado. Não dá pra garantir a contratação ainda porque ele não assinou o contrato. O jogador Camanô também muito avançado com o Santos Futebol Clube. João Basso, a proposta que o Santos fez para o Aroca é considerada uma ótima proposta. É uma ótima proposta e o jogador pode estar pintando no Santos Futebol Clube. E também o jogador americano Sonhora, ele que é da seleção americana, também argentino. Ele tem dupla nacionalidade. Começou no Boca, jogou pelo Independiente da Argentina. E é um jogador também de bastante qualidade. Estava no Juarez do México. Sobre o Sonhora, a realidade é o seguinte. Tem qualidade técnica? Tem. O que chama atenção nos vídeos, nas informações do Sonhora, é que é um jogador pouco intenso. É um jogador que pisa muito pouco na área. Diria que é da segunda prateleira, segunda, terceira prateleira. Por exemplo, entre Sonhora e Lucas Lima, olha, não me dá a impressão, pelo menos diante das informações que eu recebi e também dos vídeos que eu vi do Sonhora. Volto a dizer, eu não estava acompanhando o futebol mexicano, não estava vendo os jogos do Sonhora no Juarez, né? Então, é complicado avaliar o jogador. Mas pelos vídeos e pelas informações, me dá a impressão que ele não é melhor do que o Lucas Lima. Então, vem para compor elenco. Sobre o João Basso, me dá a impressão que é um jogador interessante. Mas, por exemplo, ele é destro. Será que ele é melhor que o Joaquim? Talvez venha também para ser reserva. E sobre o Juan Pablo Vargas, é um jogador que vai brigar pela posição com o Messias. Então, de todos esses nomes que eu falei, a impressão que dá é que o único que chegaria para ser titular absoluto é o Camanô. Esse realmente chegaria para ser titular do Santos Futebol Clube. Claro, se o próprio Paulo Turra mudar o esquema, né? Porque o Camanô é um ponteiro. É um ponteiro. Então, hoje ele tem Mendoza e Marcos Leonardo. O Camanô pode ou chegar na vaga do Mendoza. Não sabemos se o Soteldo vai voltar. Mas me dá a impressão de o Camanô ser um jogador que, aí sim, esse vem para ser titular. É claro que tem torcedor que está aprovando, tem torcedor que não está aprovando. Mas de todos esses nomes, aquele jogador que eu vejo mais pronto para chegar e vestir a camisa e ser titular é realmente o Camanô. Quero saber a opinião de vocês sobre estas possibilidades que estão cada vez mais próximas do Santos Futebol Clube. É o Santos, né? Correndo contra o tempo para apresentar jogadores ainda dentro desta janela que se encerra no dia 2 de agosto. É isso, meus amigos varandeiros. São as informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!